Para o domínio do Cedric, dentro da área, tentou fazer o cruzamento, corta de cabeça. A defesa do Coritiba insiste para essa finalização, o Soares. Lamentando, camisa 10, do Vitória, cercado por 3, controla. Está valendo a bola para o Cedric, foi na área para bater para o gol. Estão com os placares fechados ainda. Vamos ver a tentativa aqui do Rafinha, levantou na área, corta o Wallace. O rebote é do coxa, Igor Paixão de longe. De chutar de fora, precisa aproveitar mais isso. É bom quando ele consegue ter liberdade para ficar mais perto da área. Foi demitido e aí veio o Ramon que tem uma super história e agora tenta se firmar como técnico. Chega o Coritiba na bola, batida para o gol. De novo o Vagninho, para a perna à direita. Autorizado, Soares para a bola, levantou, segunda trave e a bola bate nela. Trave, né? Mas, ó, nessa direção o Wallace chegou, cabeceou e acertou essa segunda trave. Melhor lance do jogo até aqui. Vai sobrar aí para o coxa, Rafinha. Abriu na direita, vem lançamento para a área. Léo Gamalho de cabeça para o meio, vem o toque em cima do Arcanjo. Foi a resposta do Coritiba aí, Renata. E olha como... Olha o passe do Rafinha. Que bolão lá na frente, cruzamento! Gol! Olha o Igor se mexendo. Começou na esquerda, estava na direita, recebeu o bolão do Rafinha, cruzou. Vagninho como um centroavante. Joga na bola e manda para o fundo da rede. Lá na ponta esquerda, o domínio do Pedrinho. Faz o giro em cima do Rafinha. Toca mais atrás, o chute vem de fora. Fez o passe um pouco mais atrás. Abertura, agora a chegada pode ser boa do Vagninho. Quase, quase, chega ao segundo gol. E foi muito bem com a... Autorizado, Gabriel Bispo bateu o rasteiro. Sim, né? Olha só de novo. Bruno vai para bater na bola. Autorizado. Canhotinha nela. Levantou lá dentro. A bola ia sobrando para o David. Arrumou, vem o chute de primeira. Só tiro de meta para o Wilson cobrar de novo o lance aí para você. Sport TV. Tocou, boa bola agora na frente. A chegada é boa do Vitória. Empurrou para o Bruno, que tentava ali o giro em cima da marcação. Voltou do Pablo, ele bate para o gol. Tocou, boa bola agora na frente. 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 Legenda por Sônia Ruberti